Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Onde eu vou trazer para vocês um lindo apartamento de 300 metros quadrados em Copacabana, na altura do Posto 4. Estamos na rua Leopoldo Miguez, uma rua deliciosamente residencial e, ao mesmo tempo, pertinho de tudo. Desceu, tem farto comércio, condução, serviços, estação do metrô, Cantagalo, Praça Eugênio Jardim, e, além de ser pertinho da praia, você também está pertinho da Lagoa Rodrigo de Freitas. É realmente uma maravilha, super estratégico. Estamos na altura da rua Bolívar. É um apartamento de estonteanches, 300 metros quadrados, um por andar, planta circular, pé direito altíssimo em todo o apartamento, com as sancas originais mantidas, já passou por modernização elétrica, hidráulica, está com aparelhos de ar splits novíssimos espalhados por todo o apartamento, cheios de detalhes lindos, como esse parquê decorado em todos os salões, sancas originais, uma maravilha. Aqui o pé direito é tão alto que, eventualmente, no futuro, querendo fazer aquele trabalho de gesso, projeto de iluminação, ainda vai ficar a uma altura maravilhosa. Vou começar mostrando a sala de jantar, onde há os adeptos de cozinhas abertas. Quero que você consiga remover essa parede para integrar a sua sala de almoço e a sua cozinha. É um apartamento de cômodos generosos, né? Temos um charmosíssimo jardim de inverno, com piso em porcelanato mesclando o preto e o branco, né? Janelão de ponta a ponta. O prédio tem um padrão, tipo piano de cauda, né? De ponta a ponta. Então as janelas vão fazendo uma baluada. Vista para as copas das árvores, nada de vizinte olhando. Salão em devassáveis, salões em devassáveis. Temos ótimos armários super profundos, madeira de verdade, para dar um auxílio com louças, copos, taças aqui para o seu salão. Mesmo com a instalação dos aparelhos de splits, ainda ficaram os aparelhos de ar de parede, tá? Temos um amplo living. Aqui ele está com um grande, aliás, um enorme ambiente. Aqui você faz dois a três ambientes brincando. Aparelho de split independente para atendê-lo. Janelão, né? Com aquele verde maravilhoso das copas das árvores. De qualquer lugar do salão está curtindo, né? Aquele verde. Esse parquê realmente é muito especial. Nós temos uma coluna ali. Não sei se eventualmente você conseguiria integrar os salões, né? Mas acredito que sim. Acredito que as colunas estejam bem destacadas. Mas sempre com o auxílio de um profissional, né, gente? Vamos lá. Além dos dois salões enormes, ainda temos o quarto quarto. Atualmente são quatro quartos, uma suíte, mais um banheiro social. Te permite fazer quatro quartos, duas suítes facilmente no futuro. Nós temos aqui o quarto quarto, que é monstruosamente grande. Ele está com essa integração ao living, com aquelas portas estilo francesas de correr, com os vidros fosquinhos. Ares split para atender. Todo o apartamento riquíssimo em marcenaria, madeiras nobres. Da época da construção, eventualmente numa modernização, você vai querer aproveitar a estrutura interna deles. Talvez só repaginá-los por fora. Ou simplesmente mantê-los assim, né? No original também, que são muito especiais. Toda a parte íntima do apartamento, nesse piso intacto. padrão de cama de peixe, né? E a porta original foi mantida aqui para o hall de distribuição. Já já eu chego lá do outro lado, vocês vão entender melhor. Só mais um pouquinho para a gente concluir. Esse quarto quarto reversível. Muito bem. Ah, temos hoje quatro quartos, mais um home office, tá? Então, se você não precisar dos quatro quartos, se precisar de três quartos, mais um home office, pode terminar de abrir esse quarto para o salão, né? Ou mantê-lo do jeito que está. Temos um hall de entrada, que é praticamente uma antessala, com dois acessos ao living, sancas originais mantidas, o piso em mármore italiano, a porta muito bonita, pivotante. Inclusive, como o hall é privativo, como ele é seu, você pode reformá-lo e decorá-lo ao seu gosto. Acompanhe o mesmo padrão de piso, papel de parede, acesso ao elevador social, e o legal é que os halls se comunicam, tanto social quanto de serviço. Então, na falta de um dos dois elevadores, você não deixa de entrar nem pela frente, nem pelos fundos. Isso é uma maravilha. É uma belíssima sala, e nós temos o primeiro acesso da cozinha, da sala de almoço, na verdade. Então, só concluindo aqui os salões, antes de prosseguirmos, um recado para senhores e senhoras proprietários de imóveis nas cidades do Rio de Janeiro e Niterói. Traga seu imóvel para a Vila Ipanema Imobiliária, agende a filmagem do vídeo de visita guiada, narrada, ajuda muito na hora de vender, na hora de alugar, evita visitas desnecessárias, de curiosos, não tem qualquer custo extra. Muito bom! Concluindo aqui o hall de distribuição, porta original do quarto quarto. Só mostro ele rapidamente aqui para vocês lembrarem, o acesso ao salão está lá, né? Aqui nós temos um banheiro enorme, era um lavabo, mas olha o tamanho desse banheiro, né? Então, ele foi transformado num segundo banheiro social completo. Então, hoje você tem dois banheiros sociais para atender a três quartos, mais o home office, mais uma suíte. Muito bom! Uma bela bancada em granito, com a cuba bem grande sobreposta, água quente na pia, tinta de parede, muito fácil fazer a sua bossa, ventilação indireta, ali para o prisma, aliás, quando passaram na galeria de circulação, tem surpresa, vaso do X higiênico instalada, aqui nós temos uma parede pintada numa cor diferente, com acabamento aqui do porcelanato marmorizado, granito, e o box tem esse padrão fosquinho, então, se você for utilizar esse banheiro, como os atuais proprietários utilizam para receber visita, ele é fosquinho e você esconde o seu box. Aqui no box nós temos um nicho para produtos de banho, o aquecimento se faz central, na caldeira central pressurizada do prédio, você não se preocupa com água quente, não tem aparelho de gás dentro de casa, uma maravilha. Ok, galeria de circulação se subdivide em três alas, olha só que maravilha, são três partes. A primeira, onde você tem os dois acessos, aquele banheiro social completo, essa porta voltada aqui mais para a parte íntima do apartamento e aquela ali para o hall de distribuição, aqui onde temos esse abauloado, originalmente, seriam tijolinhos de vidro que dariam para um prisma. Eles foram cobertos com massa, foram pintados, foi feito esse painel. Se você quiser voltar os tijolinhos de vidro assim como aqueles, você pode fazer uma iluminação especial ali no prisma, fazer um paisagismo, vai ficar muito legal. Ok, galeria de circulação para entender a geografia do imóvel e a distribuição dos cômodos. Aqui nós temos o primeiro banheiro social, que faz às vezes de lavabo, ele tem duas portas, uma para cá e outra aqui para o hall de distribuição. Porta original do primeiro quarto, fechou aquela porta, isolou completamente a parte social da parte íntima, onde temos a ala da suíte master, onde temos um banheiro tipo canadense, que também tem uma segunda porta para a galeria de circulação, além da porta lá interna do dormitório, né? Aqui nós temos o home office e virando a esquina nós temos uma outra ala com uma porta, fechou, isolou completamente essa segunda ala, onde temos mais dois quartos, mais um banheiro social completo, acesso à parte de serviço, cozinha, te permite inclusive criar mais um banheiro reversível para cá. Maravilha, vamos lá. Então, voltando aqui, aqui tem uma surpresa, nesse primeiro hall de distribuição, originalmente, aqui nesse avaluado, seria um painel de tijolinhos de vidro, do mesmo padrão dos tijolinhos de vidro ali de cima. Ele foi tampado, foi feito esse painel, mas se você quiser voltar os tijolinhos de vidro, eles estão por fora, tá? Você pode colocar uma iluminação especial ali no prisma, fazer um paisagismo, vai ficar muito legal. Primeiro, então, nós temos aqui o lavabo, quer dizer, na verdade é um banheiro, é o primeiro banheiro social completo, ele está todo reformado, muito bonito, ele é o mais próximo do salão, então ele faz às vezes de lavabo também, tem janela trazendo ventilação ali do prisma, tinta de parede, muito fácil fazer a sua bossa, pisa em porcelanato marmorizado, vaso do x-higiênico, uma belíssima bancada em granito com a cuba grande, sobreposta em louça com água quente, né? Temos o espelho e do lado de cá nós vamos ter o box e por ele fazer às vezes de lavabo, o box tem esse padrão fosquinho, né? Se você estiver recebendo visita, fecha, esconde ali, tem um nicho para produtos de banho, o aquecimento da água de todo o apartamento se faz através de uma caldeira central do edifício, está incluso no valor do condomínio, água quente, consumo de água, né? Isso é muito legal porque você não tem preocupação com aparelhos de gás dentro de casa, com manutenção, né? De aparelho de gás, uma maravilha, só para entender. Rol de distribuição, porta do primeiro quarto que está aberto ao salão. Então, fechou essa porta, isolou a parte social da parte íntima e temos a ala da suíte master. Essa galeria de circulação já faz parte, né? No fim das contas, da suíte master. Antes de irmos aos quartos, vou te mostrar aqui o ambiente de home office. Eram duas generosas dependências de serviço. Uma delas foi reduzida levemente, ainda tem uma dependência completa, tá? Um quarto, um banheiro de serviço, tem as dependências completas, mas você ficou com esse quarto enorme, como home office, tem área split para atender, a janela dá para a sua lavanderia, eventualmente no futuro tem uma jogada para fazer daqui mais uma suíte, tá? Chegando lá na lavanderia eu mostro melhor para vocês. Pois ali atrás está o banheiro de serviço, dá para levar esse janelão até lá o prisma, né? Que aliás não é prisma, é uma área super ventilada. Maravilha! Aqui nós temos o primeiro acesso ao banheiro da suíte master, mas antes vamos a ela. O dormitório da suíte é super espaçoso, aqui nós temos uma cama aqui em size, ela está sobrando, temos mesa de cabeceira dos dois lados, poltrona de leitura do lado de lá, olha o espaço que sobra entre o pé da cama e a parede, área split novíssimo para atender, temos o painel aqui para a TV, ainda sobrou espaço para uma penteadeira, uma estação de trabalho e estudo, né? É realmente um dormitório super espaçoso. Vocês vão ver ao longo do apartamento tem marcas nas portas, as paredes estão um pouquinho sujas, pois temos três cachorros aqui que fazem a festa, mas eventualmente com uma troca das portas ou lixar, recuperar, elas vão ficar muito bonitas. Os quartos que ficam de fundos são fundos amplos, você tem essa vista agradável, a brisa do mar chega de lá, só mais um pouquinho desse dormitório da suíte master, um belíssimo walk-in closet, muito bem planejado, moderna marcenaria, então diversas gavetas, algumas com chaves, temos um espelhão do lado de cá para auxiliar na hora de se vestir, diversas prateleiras, cabideiros. aqui nós temos a porta que separa o walk-in closet do banheiro, a porta que dá acesso à galeria de circulação e o banheiro da suíte, ele hoje está tipo canadense, mas como você tem dois banheiros sociais, se você não quiser esse banheiro aberto à galeria de circulação, fica à vontade, senão você vai ter três sociais, sendo esse irreversível para a suíte master. Maravilha, esse tem uma grande banheira em granito preto, com a janela trazendo ventilação natural lá do prismo, uma bela bancada no mesmo padrão de granito com as duas cubas sobrepostas, água quente nas duas, espelhão, projeto de iluminação, revestimento nesse porcelanato marmorizado e aqui nós temos o box separado da banheira, ele tem um tamanho muito legal, padrão transparente, voltando então ao quarto de vestir, ao walk-in closet, voltamos à suíte, mais um pouquinho dessa galeria de circulação para vocês, vamos então à ala dos demais quartos, fechou essa porta, isolou a outra área, mostrei o primeiro quarto aberto ao salão, suíte, terceiro quarto, quarto quarto, banheiro social completo, terceiro banheiro completo que eu vou mostrar para vocês e aqui o acesso à lavanderia, à planta circular, já já a gente chega lá. Terceiro quarto, enorme, temos uma cama de casal, ela está sobrando, aqui você põe a sua super quem size com muita folga, temos estante planejada junto à janela, são duas janelas venezianas externas em PVC para auxiliar na hora de dormir, são os mesmos fundos amplos, agradáveis, e além da estante e uma estação de trabalho e estudo do lado de lá, você ainda tem esses ótimos e profundos armários embutidos, madeira de verdade, são quatro portas enormes, mas essas abauloadas, padrão piano de cauda, aqui embaixo, tampo em vidro, espelhos originais da época, iluminação ali também, fora os maleiros lá em cima, é realmente um quarto muito generoso, quarto, quarto, que permite fazer mais uma suíte se quiser, nós temos além dos armários, mesmo padrão, super profundo, são duas portas enormes, área split para atender, novíssimo, temos uma cama de casal, ela está encostada na parede, mas aqui você põe a sua super quem size centralizada se quiser, temos a estação de trabalho estudo aqui junto à janela, mais portas aqui embaixo, o estante, maravilha, esse quarto te permite fazer uma segunda suíte, já que aqui ao lado está o banheiro social, intervenção muito simples, você coloca uma porta do lado de cá e pronto, está feita a suíte, o banheiro é super generoso, olha só essa bancada de duas cubas, água quente nas duas, as cubas sobrepostas em louça, espelhão, boxe é um tamanho muito legal, janela trazendo bastante ventilação e iluminação naturais, lembrando que o aquecimento central se faz por caldeira, pressão da água maravilhosa, inclusive, não vou cortar caminho por aqui para irmos à parte de serviço, vou voltar pela galeria de circulação, vou voltar ao salão, vamos então à cozinha, depois eu vou mostrar, o prédio tem uma luxuosa portaria, 24 horas, câmeras de segurança, são três vagas de garagem na escritura, é muito difícil encontrar em Copacabana um apartamento desse tamanho com três vagas, muito bem, chegando então a cozinha, uma das cerejas do bolo desse apartamento, temos uma obrinha no apartamento aqui do lado, vocês vão escutar um barulho, mas o normal desse apartamento é ser muito silencioso, somos recepcionados por uma sala de almoço, aqui você pode pôr uma bela mesa para o café da manhã, refeições rápidas, mas se não quiser, não precisa, já que você tem uma península enorme com seis lugares de banquetas, olha só que maravilha, então fica esse espaço livre, com ótimos armários tipo despensa, super profundos, as portas envidraçadas padrão cristaleira, gavetas para os seus faqueiros, atrás dessa parede está a sua sala de jantar, então eventualmente numa integração você pode trazer a sala até aqui, aproveitar a sua península, e a cozinha propriamente dita, tem duas janelas trazendo muita ventilação e iluminação naturais, temos espaço para fogão grande, são as bancadas do mesmo padrão em granito, duas cubas em aço inox, torneira direcional, também aço inox, pré-disposição para uma lava-louças bem grande, são ótimos e modernos armários, são muitas portas, não vou nem contar quantas são, uma maravilha. agora vamos à lavanderia e às dependências de serviço, ok, quando chegamos à lavanderia, temos aqui a primeira parte com a máquina de lavar, a instalação da máquina, o tanque e louça, e olha o espaço que sobra para passar roupa, para pendurar, para secar a roupa, nós temos um, dois, três secadores, dá para botar cinco aqui, se quiser, é um prisma muito claro, ventilado, aliás, não é prisma, ali você vê até um pedacinho da montanha, corre um ar maravilhoso, então com todo esse espaço sobrando, se você reduz a sua lavanderia para esse espaço que ainda vai ficar enorme, vai ficar super generosa, aqui você tem as dependências completas, aqui está a janela do home office, então você traz aquele quarto até aqui, aproveita o banheiro de serviço, faz mais uma suíte aqui, realmente uma planta para brincar, deixa eu mostrar aqui o quarto de serviço, ele foi reduzido, mas ficou um quarto funcional, piso em porcelanato padrão madeira, tem o espaço da cama, mesinha de cabeceira, prateleiras suspensas, ventilador de teto, janelão, dá para pôr ar-condicionado se quiser, e o banheiro de serviço, aqui está a porta de acesso à parte íntima, a segunda ala dos quartos, e o banheiro de serviço é maior que muito banheiro de suíte nova, de apartamento novo por aí, janelão, trazendo ventilação e iluminação naturais, te permite colocar box blendex se quiser, a pia do XGN que é instalada junto ao vaso, uma maravilha, e lembrando que esse banheiro, ele é reversível para a sua galeria de circulação, também como mais um banheiro social, ok, vamos dar uma voltinha então pelo prédio, vou mostrar a luxuosa portaria para vocês, a entrada do prédio é muito bonita, nós temos essa frente em vidra assada, junto à grade, temos uma rampinha de acessibilidade com iluminação inferior, que de inferior não tem absolutamente nada, banquinho, se estiver esperando um carro de aplicativo ou alguém, pode esperar aqui na sombrinha, e a portaria, muito bonita, com piso em tábuas, corridas, toda revestida em mármore, os espelhos escurecidos, posto dos porteiros, acesso ao elevador social, aproveito para mostrar o elevador social para vocês, com o piso em dois padrões de granitos, todo revestido em madeira, inclusive o corrimão, espelhão do chão ao teto, maquinário modernizado, aqui nós temos o lustre original da época, as sancas em madeira também, e aqui o acesso à parte de serviço, aproveito para mostrar o elevador de serviço também, piso laminado, bonito, revestido em fórmica, esse também teve o maquinário modernizado, um quartinho com bicicletário, já que estamos muito pertinho das ciclovias, tanto da praia de Copacabana quanto da Lagoa Rodrigo de Freitas, são dois andares de garagem, vou mostrar a garagem do subsolo para vocês, o apartamento tem direito a três vagas na escritura, todas cobertas, com manobristas de 24 horas, aqui nós temos o acesso à garagem do subsolo, que assim como a garagem térrea tem um acesso super confortável, nada de curvas nas rampas, e o legal é que o elevador de serviço atende a garagem do subsolo também. E lembrando pessoal que a todo momento dos nossos vídeos você pode dar uma paradinha, tirar do modo tela cheia e acessar a descrição a todas as informações pertinentes ao imóvel, valor, valor de condomínio, IPTU, metragem, garagem, entre outros detalhes e é claro, o link da Vila Ipanema imobiliária. Eu espero muito que vocês tenham gostado, não deixem de clicar no link, curtir e comentar os nossos vídeos, inscrever-se no canal para receber outros vídeos de imóveis assim como esse. Siga-nos nas redes sociais, estamos no Facebook, Instagram, TikTok, não deixe de assistir aos outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema imobiliária e até logo! tchau!